Bom dia, meus amores e minhas amoras. Tudo bem com vocês, pessoal? Tô aqui em Paranaguá hoje. Gente, é muita chuva, muita chuva. Eu saí 5 horas da manhã ali do posto Locatel em Curitiba e vim pra cá, desci a serra de Paranaguá ali. Não pude filmar porque além de tá muita trovoada, muita chuva, gente, eu perdi meus carregadores tudo. Eu não sei onde que eu enfiei meu carregador, vou ter que comprar carregador novo e carregar minhas câmeras. Gente, o caminhão tá balançando demais. Eles tão carregando aqui em Paranaguá, no porto aqui. E o palco do momento é Paranaguá. E o destino vai sendo Três Lagoas aí no Mato Grosso do Sul. E eu queria ter filmado tudo aqui pra vocês, mas infelizmente não deu. Então, eu vou sair daqui e vou ver o que eu consigo fazer pra comprar um carregador bom, pra poder carregar as câmeras. E o meu celular também. Meu celular tá com pouca bateria, eu tô com um carregador aqui que não tá funcionando bem. Então, é mal, mal eu consigo... O que é que tem aqui no meu bolso? Ai, não tem nada. Mal, mal eu consigo... É... É carregar um pouquinho o celular, mas eu vou ver se eu consigo passar ali por Carambeí, ou Ponta Grossa, em algum lugar, em algum posto. Que eu consiga comprar essas câmeras, esse carregador. É aquele ditado, sabe? A gente tira da onde tá e depois não... Eu tirei do caminhão e levei pra casa. Eu sempre faço isso. E aí... É... Cheguei em casa, levei o carro pro conserto, o carregador tava lá ainda. Peguei o carro no conserto, o carregador tava lá. Aí eu tirei de lá e não lembro mais onde que eu coloquei. Aí fiquei sem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, peraí. Tá carregando aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha lá, pessoal. Tá lá carregando a casinha. Muita chuva aqui, muita chuva mesmo. Bastante chuva. Tava em casa aí parado uns dias, gente. Só fazendo os exames, né? Que eu precisava. E agora é só fazer o tratamento, né? Porque eu tô com anemia. Muita anemia. Tô gordinha, mas tô com anemia, gente. Gordinha. Ser gordinha não é sinal de saúde, né? Pelo contrário. E eu estou com muita anemia daí. Então, eu tenho que fazer o tratamento. Tô com falta de vitamina. Daí, vou começar a tomar uns remedinhos aí pra... Pra gerar aí um sanguinho melhor. E... Tratar, né, gente? Só trabalhar não dá, né? A gente só quer trabalhar, trabalhar. Correr atrás e isso e aquilo. Gente, eu tô... É pensando que não vale a pena. É bom trabalhar. É bom... É... Ganhar o dinheiro necessário pra sobreviver, né? Porque sem esse mal, ninguém vive. Mas... Cuidar da saúde é essencial. É fundamental. Porque sem saúde, a gente também não trabalha. E também não vai ter nada, né? Então, fiz aí uma bateria de exames. Não terminei ainda, tá? Tem que pegar um exame... É... Segunda-feira. E tenho que pegar outros... E tenho que fazer os outros exames na parte ginecológica, né? Eu fiz do pulmão. Porque eu andava sentindo umas dores na escosta. E eu achei que podia ser o pulmão. Mas não tem nada a ver com o pulmão. E... Também... Dor de cabeça, gente. Dor de cabeça. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui consultar o oftalmologista. E aí eu tenho... Já tô começando com um pouquinho de grau nas vistas. E ó o meu óculos novo, gente. Olha aí meu óculos. Gostaram? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. É porque assim, gente, ó. Eu fui obrigada a fazer o óculos. Porque eu tô com 2 graus pra perto. E 75 pra longe. Ai, como balança o caminhão que eles estão entrando com a empilhadeira. Lá dentro daí. Tá dando uma chacoalhada aí na casinha. Mas é isso, então. Então aí, pessoal. Meu óculos novo. E olha... Olha o detalhe, tá? Esse é o óculos de grau. Se eu colocar esse aqui, ó. Fica pra mim mexer no computador ou no celular. E até dirigir à noite. Mas... Quando tá de dia e tem muito sol... Gente, olha só que massa. Bacana, né? É 3 em 1, gente. É 3 em 1. Esse óculos eu fiz lá em Joinville, na Opelete. Dos meus amigos lá. Eles são muito queridos. E eu fiz o meu e o Loves fez o dele. O que vocês acham, gente? Combinou pro meu rosto esse óculos? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, pessoal, pra mim. Por favor. E bacanizado, porque... Vamos supor. Eu quero ler. Eu posso tanto usar essa lente, porque ela é pra isso, né? E pra dirigir também. E se eu não quiser, eu tiro e uso só o grau mesmo. Eu fiquei encantada, gente, com esse óculos. Muito encantada. Eu gostei demais. Então, pessoal de Joinville aí, região que quiser fazer um óculos bacana, num preço bom, vai ali na Opelete, em Joinville, e faz o óculos. Então, é isso, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos no porto. Olha lá fora, movimentação. Deixa eu mostrar pro lado de cá. Pra trás. Gente, também lá, ó. Muita movimentação aqui. Eu não posso sair ali fora com a câmera na mão. É proibido, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo aqui de dentro. Mesmo. E... Pra deixar vocês aí bem antenados aí do que tá acontecendo no dia de hoje comigo. Hoje é... Sábado. E... 15 de agosto. Aniversário da filhotinha. Esse vídeo vai ser postado com atraso, tá, pessoal? Não se... É... Fiquem tristes comigo. Que eu estou estudando a possibilidade de conseguir postar ele todos os dias. Mas... Eu tô com uma dificuldade aí. Mas... A gente tá batalhando nessa parte também. Pra... Fazer o melhor pra nós. Pra nós, pra mim e pra vocês. Então, é isso, pessoal. Queria ter mostrado aí pra vocês. Meu brinco tá aqui. Achei que eu tinha perdido. Eu saí lá do posto... Locateli. 5 da madrugada. Muita trovoada. Muita chuva. Relâmpago, gente. Mas assim, ó. Relâmpago de... 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 Meu, assim, ó. A fascinação, né? Porque... Olhando, assim, pro céu. Aquele clarão que dá é muito lindo, né? Mas eu tenho muito medo. E aí, desci a serra ali, bem no sapatinho, né? Porque sabe que é muito perigoso, né? Descer correndo ali. Serra já em si, já tem que ter um cuidado especial, né? Ainda mais com chuva. De madrugada. E aí, cheguei aqui. E... Fiz todos os procedimentos. E agora, tô carregando. E depois que eu acabar aqui. É só motivo de esperar pegar as notas. E acelerar ir pra Três Lagoas. Lá fazer uma visitinha pro meu amigo Mauro. Pra Sheila. Lá na filial de Três Lagoas. E todo o pessoal de Três Lagoas também. Pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Pra fortalecer aí. Já tamo com 14.300 inscritos. Vamos aí, pessoal. Compartilhar meus vídeos. Apresentar pros amigos. Aí pros familiares. Pra dar uma forcinha aí pro canal da Jaqueline Caminhoneira. E em breve. Daqui uns meses. Deus prosperar aí na minha vida. Teremos novidades aí. Muitas novidades bacanas. Vocês vão gostar muito. É... Tamo aí orando. Pedindo pra Deus. Sabedoria pra fazer o que é certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.